O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá Motocas, novidade e lançamento da segunda linha das Ontis lá no México. Moto que é vendida pela Vento Motorcycle. Abraço para o Cleverson Zambon pela novidade. E o modelo anterior, galera da Storm, era a Tornado. Antes de eu te mostrar a nova moto, vou te mostrar aqui como era a versão anterior, a Tornado. Olha aí, rodas vermelhas, suspensão telescópica tradicional, aquele farol bem desatualizado. Moto ainda com amortecedores e mola na traseira, freio a tambor, merecia um tapa no visual, a Tornado, segunda linha das Ontis. E essa moto, galera, ela não está nem no site oficial da Kiden. Sim, as motos da Kiden são a baixa cilindrada das Ontis. Motos vendidas aí por todo mundo. E vamos dar uma olhada agora na versão atualizada da Storm 250 da Vento. Roda de liga, suspensão telescópica tradicional, a novidade para o farol, galera. Olha aí o farol como está bonito agora, como está moderno. São dois canhões em LED, iluminação full LED na moto, inclusive. Deu para ver por ali um pequeno radiador da refrigeração por óleo. A moto tem um visual bem esportivo, tem spoiler de proteção para o motor. Gostei também do formato das aletas, da carenagem do tanque. O escapamento não mudou muito, mas teve ali um ar de modernidade. Antes, parei na roda traseira. Um destaque para o banco inteiriço, mas está bem moderno, com um desnível bem de leve. A alça do Garupa, ela segue no mesmo esquema. Então, realmente, a grande mudança dessa moto, as grandes alterações foram no farol, o monoshoque traseiro e também no disco na roda traseira. Sem contar, é claro, do novo painel digital, que também ficou muito bonito. Eu chego a arriscar que está até mais bonito do que o painel das motos da Kiden, viu? A primeira linha da Kiden, as motos mais modernas, mais potentes. A nova Storm 250, ela não está no site da Vento, não está nem no site da Zontz, não está no site da Kiden. Realmente, um grande achado aí do Cleverson Zambon para a galera. Moto que será lançada no México em breve, galera. Enquanto você vai curtindo aí as poucas imagens, esse raro material da Storm 250 da Vento, que na verdade é uma moto da Kiden, que é uma moto da Zontz. Eu vou passar para vocês aqui algumas especificações técnicas do modelo. Oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Link está na descrição. E se você não quer perder nenhum lançamento, galera, faz a inscrição aqui embaixo. Pintando o lançamento no Brasil e no mundo, a gente coloca na tela do canal Biomotoca, mesmo que não tenhamos aqui um grande material, a gente traz e mostra para você, tá bom? Faz a inscrição que você não perde nada. O motorzão é um monocilíndrico a quatro tempos com refrigeração por óleo. São 250 cm³ de cilindrada, mas uma potência que não faz jus à cilindrada. Diferentemente dos outros modelos premium, essa moto não tem uma grande potência. São apenas 18 cv, o tanque é muito bom, são 18 litros de capacidade, então se acaba compensando pela economia e pela grande autonomia. Câmbio de cinco velocidades, altura do assento de 800 mm e o peso a seco de apenas 115 kg. Na dianteira, suspensão telescópica tradicional, monoshoque ajustável na traseira, freio a disco em ambas as rodas. E essas são as principais informações desse super lançamento da Vento lá no México. Com a nova Storm 250, com a iluminação em LED, a moto foi repaginada, tá mais bonita, tá mais moderna. Gostei demais do visual da moto, peca na potência, mas tem um ótimo tanque e vai ser uma moto bem econômica. É aquela moto para você rodar despreocupadamente, sem se preocupar com o abastecimento, sem se preocupar com o posto. Você não vai ficar amigo do frentista com essa moto, viu? Mas enfim, se você gostou, se você curtiu, mãozinha para cima. Assim que tivermos aí material oficial, vídeo promocional, a gente faz um vídeo mais caprichado, a gente traz aí mais informações da nova Storm da Vento, tá bom, gente? Tô indo nessa, passei rapidão para te contar a novidade e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Beijo grande, beijo do Bill. Tchau, tchau. E aí Bíblia E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho